MULHER GOSTA DE ABRAÇO, DE CARINHO MULHER GOSTA DE FICAR BONITA Olá mulher, seja bem vindo ao Espaço Feminino, eu sou Tereza Gomes e que prazer mais uma vez estar aí com você e representando a Rede Boas Novas, a maior TV cristã do Brasil. 24 anos transmitindo Jesus e a gente só vai sair no ar sabe quando? Quando a trombeta soar e a gente for pro céu, porque antes disso, sem chance você não vai se ver livre da Rede Boas Novas, porque a gente tá aqui transmitindo Jesus e essa é a nossa missão. Eu gostaria de chamar você pra participar com a gente, continuar fazendo a Boas Novas Variadas do jeito que é, você é a nossa principal característica, a gente escuta você, a gente quer fazer o que lhe agrada pra você continuar assistindo com a gente. Então mande seu e-mail, sua sugestão de tema, a receita que você quer ver a gente fazendo ali na nossa cozinha, artesanato, o cantor que você quer ver cantando aqui, enfim, você manda no Espaço Feminino. É muito, muito fácil participar com a gente. Nosso e-mail é espaçofeminino, arroba boasnovas.tv, o nosso site www.boasnovas.tv, se você prefere mandar aí um WhatsApp pra gente, código 21 988. 1-5-1-0-0-6-9, 9-8-1-5-1-0-0-6-9, estamos no Face, no Instagram, aplicativos pra Android e OS, lá você pode ouvir todas as rádios em Manaus, em Belém, da Rede Boas Novas. Não tem desculpa pra não participar. Se você tá assistindo o Espaço Feminino pela primeira vez e gostaria de conhecer um pouquinho mais, vai lá no nosso canal do YouTube, youtube.com.br, boasnovasoficial. Lá você encontra esse programa daqui a pouco, os outros que a gente já fez e toda a grade de programação da Rede Boas Novas. Não tem desculpa, a gente espera vocês por lá também. E hoje, pra conversar aqui com a gente sobre... E quando as expectativas são frustradas, o que fazer? Eu acho que a gente tá vivendo numa fase aí econômica e mundial, que muitas expectativas estão frustradas. Então, nada mais atual e oportuno hoje, né? Então, pra conversar aqui comigo, a Alexandra Mello, ela é mestre em psicologia e hipnoterapeuta. Seja bem-vinda. Obrigada, é um prazer estar aqui mais uma vez. Também conhecida de vocês aí, Tereza Amorim. Quer dizer, eu sou chará dela, né? Ela não é minha chará, eu que sou chará dela. Ela é psicóloga e diretora do Instituto Carioca de Gestalt Terapia. Mais uma vez, bem-vinda. Muito obrigada, querida. Adoro o convite. Na música, o pastor Lucas, seja bem-vinda. Obrigado, Tereza. Bom dia. Prazer estar aqui. E também, claro, dá uma equilibrada aí. Só mulher aqui, você já está convidado pro nosso bate-papo pra dar uma visão aí. Não, mas eu só que menos sabe. Pronto. Mas vamos lá, vamos lá, né? Vamos encarar esse desafio. Lucas, você vai cantar com a gente várias músicas aí do seu CD. Fala um pouco a gente do seu trabalho, do que você faz nesse ministério. Eu acabei de lançar um CD novo agora, pela minha gravadora, MK Music, o CD chamado Pintor do Mundo. É um projeto, um CD bem evangelístico. Eu decidi cantar sobre Jesus as pessoas. Eu tenho sentido falta, nesses últimos anos, de ouvir mais sobre Jesus. E aí, senti esse desejo dentro do meu coração. Tenho já dois CDs gravados lá. O anterior, que é bem conhecido, tem a música Deus de Detalhes, o Lugar, que tem muitos views na internet, tudo. E agora esse novo trabalho tá fresquinho, chegou agora, não vai fazer nem um meizinho aí. E aí, tô trazendo ele aqui hoje. Tá empolgada. Tá empolgadão. Então, novidade no espaço feminino. A gente vai escutar três, três hoje? São três canções, é. Três músicas hoje do Pastor Lucas. Não perde, assiste tudo. Chama o pessoal aí na rua pra sentar no sofá. Agora a gente já começa com uma música, a música Deus de Detalhes. Deus de Detalhes. Tudo com você. Obrigado. Eu tenho um Deus que cuida de mim. Em cada detalhe. Eu tenho um Deus que já fez em mim o Seu milagre. Livro lindo que eu nem cheguei a ver. Já tinha um plano certo antes de eu nascer. E pra cada coisa que eu ia perder. Preparou o dobro pra me devolver. Abriu cada porta que o mundo fechou. Eu não valia nada. Ele me deu valor. Mudou minha história e me fez alguém. E me disse que os seus sonhos vão além do que eu posso imaginar. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando de mim. O Seu amor é sobrenatural. E faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Deus tenta descuidar de mim. O Seu amor é sobrenatural. E faz com que eu me sinta especial. O Seu amor é sobrenatural. E admirar, fez abelha pra gente provar do mel. Pintou de azul o nosso lindo céu. Quando o sol vai, a lua logo vem. E nos faz lembrar que mais um dia o Senhor nos fez bem. Deus está cuidando de mim. Deus tenta descuidar de mim. O Seu amor é sobrenatural. E faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Deus tenta descuidar de mim. O Seu amor é sobrenatural. E faz com que eu me sinta especial. Deus está cuidando de mim. Deus está cuidando. Cuidando de tudo. E o meu trabalho é esperar e descansar no Seu amor. Pois Deus está cuidando, cuidando de tudo E o meu trabalho é esperar e descansar em Seu amor Deus está cuidando de mim, nos metais cuida de mim O Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial Deus está cuidando de mim, nos metais cuida de mim O Seu amor é sobrenatural e faz com que eu me sinta especial Voltamos com o Espaço Feminino e eu tenho um negócio muito especial para mostrar para vocês A mais nova, com a criação da Boas Novas e da ONC Filmes Vocês já me ouviram aqui falando do Cross Agora eu quero apresentar para vocês o Missão Arpa Dá uma olhada aí Encontramos! Meu Deus! Ela mesma! E o encontro dela nos deu a certeza do que estávamos buscando Uma prova da nossa fé Nossa, vovô! Eu adoro ouvir essas histórias Só me faz querer começar logo nossa missão E completar esse quebra-cabeça inteiro Ei, Tel, você está preparado mesmo? Eu nasci preparada Então aí vamos nós! Uou! Meu Deus! Já estamos viajando pelo tempo Nesse grande dia, vamos poder resgatar uma parte importante daquilo que o mundo perdeu A essência do primeiro amor Eu senti, Vini Eu senti, Vini Eu senti de verdade Eu senti o Senhor limpando meu coração Ao passo adorada Nós saímosら sobre filhos Do teu Deus As boas novas do Evangelho E manter acesa A chama para as próximas gerações Boa noite! 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 aprende e é muito legal. Então, você já encontra aí nos canais de redes sociais de música, YouTube, procura lá Missão Arpa, tem o CD, tem o DVD, tá saindo do forno, tá lindo. Fica ligado aqui na Boas Novas e no Espaço Feminino que a gente mostra pra vocês, já já onde vocês encontram Missão Arpa. Mas procura saber, porque é muito legal. Voltando. Bacana, né, Lucas? Show, perfeito. Isso é maravilhoso. Já é pastor Lucas, eu já estou chamando Lucas. Não, mas pode, não, vambora, vambora, é isso aí mesmo, título. Missão Arpa e o Crois têm sido assim, fantásticos, uma... Sabe aquelas de dar um ojo do céu, assim, que Deus manda e... Bem feito, sabe? Chegou a hora da gente ir lá tete a tete com quem tá bombando e trazer de volta, reensinar o que tá sendo esquecido. É, e é uma esperança pra próxima geração que tá chegando, né? Se você ligou a sua TV agora, hoje a gente tá falando sobre e quando as expectativas são frustradas. O que fazer? O que fazer? O que fazer, né? O que fazer. Eu acho que tem uma equação aí, né? Mas enfim. Tem uma equação ótima? Tem uma equação, sim. Eu acho que quanto mais expectativa, maior a frustração. Né? Eu acho que sempre tem uma jogada dessa. Sim, e a frustração faz parte da vida, não é? Nós não podemos excluí-la da nossa vivência. Existe a expectativa irrealista que é aquela que, por exemplo, meu sonho é ser engenheira e eu odeio matemática. Legal. É bem realista, quer dizer, essa aí você certamente vai se frustrar e tem aquelas frustrações que nos fazem crescer como... Na vida, né? Sim, como uma frustração de amor no nosso meio social, uma perda de emprego, né? Que faz você se... Motiva você a fazer um curso, para você fazer uma recolocação no mercado de trabalho, enfim. Eu acho bacana você falar sobre isso. Porque às vezes tem frustrações que são da vida, mas que não motivam, tem frustrações irreais que motivam. Quando a gente tem que, então, saber que... Tem que viver essa frustração, sim. Porque ela faz parte do momento. Mas quando saber, opa, já está na hora de levar isso para frente, do lado positivo, e não ficar lá, ah, vou me frustrar para sempre, não sirvo para mais nada, e se paralisar. Na verdade, as pessoas, às vezes, elas se focam no problema. Eu acho isso bem desastroso. Você não foca na solução. A solução é que deveria te motivar a crescer. Eu acho que tem uma coisa importante. Tereza, eu vejo que a frustração é algo extremamente positivo e necessário na vida. Sem frustração, você não mobiliza nada. Não existe nenhuma necessidade em que você possa colocar o máximo do seu potencial. Eu acho que tem uma coisa importante sempre de lembrar, que a frustração deve acontecer desde que a gente nasce. Ninguém está imune, né? Não, e é necessário. Sem frustração, que tipo de sujeito vira na idade adulta? Então, crescer e aprender a superar as frustrações é fundamental para qualquer um de nós. Se não, você opta por ser o quê? Mimado? A vida não vai te mimar. A vida é uma bolha, né? E será que mimado você vai conseguir superar os desafios da vida? A vida tem desafios diários. Então, é preciso aprender a superar a frustração. Eu acho fundamental para qualquer um de nós, né? Se não, o que você acaba... O que acaba acontecendo com esse sujeito que não sabe lidar com a frustração? Ele acaba tendo que manipular o meio para conseguir tudo o que ele quer. E o ser humano é fantástico para manipular. Eu fico impressionado com isso. Então, não sabe lidar com a frustração, o que você faz? Você vai arranjando um jeitinho daquilo acontecer do jeito que você quer. Posso fazer uma pergunta? Pode, claro. Mas no caso do frustrado, o que a senhora aqui... Isso é resultado de uma má criação que protegeu demais? Uma pessoa que não sabe lidar com a frustração? Isso já está na característica, na índole da pessoa? Eu acho que tem uma coisa muito de ambiente mesmo. A gente percebe, é muito comum a gente perceber pais que não sabem frustrar os seus filhos. Não sabem utilizar esse instrumento. E muitos... É uma fala muito comum de pais. Ah, eu não tive, então deixa... Eu passei por tanta frustração. Vou proteger de tudo, né? Eu não gostaria que meu filho passasse. Quer dizer, na verdade, está prejudicando porque esse sujeito vai ficar na vida adulta com dificuldade. E o que eu estou querendo trazer aqui, na minha experiência ao longo desses... Mais de... Daqui a pouco, quase 33 anos, gente. Até eu me assusto tanto tempo que eu trabalho com psicólogos. Mas essa não é sua idade, Tereza. E eu sempre me surpreendo com isso, né? É só na necessidade, na frustração que a gente consegue mostrar o melhor que a gente tem. Não é quando a coisa está em linha reta, bacaninha, não. É quando acontecem obstáculos, quando a vida se torna mais estreita, é que você acaba puxando o que você tem de melhor, o seu maior potencial. Vem cá. Tem alguma diferença? Pode ser confundido? É a mesma coisa? Expectativa e ansiedade? Eu vejo diferente. Sim. A expectativa é algo que você cria em relação a alguma coisa, né? Ah, eu quero... Como eu disse, o meu sonho é ser engenheira. Então, quais seriam os passos? Né? Ah, eu tenho que me... Primeiro, eu tenho que gostar de exatas. Né? E eu tenho que me dedicar e aquilo tem que fluir. Né? Aquilo tem que ser a minha aptidão. Ansiedade é eu ter medo do futuro. E se eu não der certo? E se... E se... É esse e se... Esse e se... Que não te leva pra lugar nenhum. Você fica paralisado. Não é uma motivação. Entendi. Expectativa mais motiva do que... Sim. Uma expectativa realista. Né? Uma expectativa realista. Talvez a maioria não sejam, né? Não. A maioria não. Até pelo nosso, a vivência, não é? Assim, você tem um celular top. Aí, ano que vem, lança outro top. Então, eu não quero mais aquele. Eu quero o outro. Mas, muitas vezes, a diferença é mínima, né? De um pro outro. Exatamente. Exceto o preço, né? O preço tem uma diferença. Exatamente. Então... Eu tenho uma ideia muito que a expectativa maior é sempre em relação às outras pessoas. Né? O que eu percebo. Então, a gente está... Estamos sempre esperando algo diferente do mundo, das pessoas. Eu já falei em alguns momentos aqui, né? Já falou de casais aqui. Em relação ao afetivo, então, é a área que mais se cria expectativa. Olha aí! Já começou a rir. É verdade. Mas a temática é muito simples. Você me ama? Se você me ama, você tem que corresponder às minhas expectativas. É verdade. Né? Então, a gente acredita muito que o amor está vinculado a isso. O outro tem que... Às vezes, chega ao grau de achar que o outro tem que adivinhar tudo o que você deseja naquele momento. Então, eu acho que a expectativa, ela está sempre muito ligada a fantasias, né? Fantasias que eu crio em relação ao outro. Agora, juntando expectativa e ansiedade, é uma explosão, né? Aí foi, o mundo acabou, né? Fica um negócio bom. E como você falou... É um transtorno de ansiedade. É isso aí, aí virou. E como você falou, né? Quer dizer, ela está sempre muito ligada à ansiedade, à minha expectativa do futuro. Que também não deixa de ser uma expectativa. É isso que é acelerar processos, né? É. Chegar logo a certos lugares, a certas coisas. É, às vezes você já quer que aquilo ali aconteça do jeito que você quer. Se for pegar alguém com traços de controle, toque, então, aí fica uma beleza, né? Que a pessoa quer que aquele futuro aconteça daquela maneira. e aí não vive o tal do aqui agora. É, e esse aqui agora é complicado porque a gente vê a mídia impondo muito isso. Ah, ele escolhe a sua carreira em tal lugar, faça isso. Ou então estude aqui que a sua vida estará resolvida. E às vezes a gente acredita. Sim. E espera nisso. E sai de um curso, de alguma coisa com um canudo na mão e aí a vida não está resolvida. E agora? O próprio evangelho, né? O próprio evangelho mudou muito porque antes era... o evangelho, ele fazia uma proposta de frustração a si mesmo. É. Então você abria mão de si por uma vontade maior, por um propósito maior. Agora inverteu. É o contrário. O evangelho agora está sendo não, não, não. Vamos, ele cria a expectativa. Você vai ter isso, você vai ter aquilo, você vai possuir aquilo. Exatamente. Se você vir nessa igreja e fazer isso aqui, você vai ter aquilo lá. Pois é. Tudo mudou. Até o evangelho está... Barganha, né? Vira quase que uma barganha por popularidade, por alunos, num caso de um curso, de alguma coisa. Como é que faz? Pois é, e é dia, né? A Bíblia fala, né? A dia de plantar, a dia de colher, não é? Ensinando, né? A Bíblia, realmente, eu já li um livro chamado Jesus, o maior psicólogo, que existiu. Se você ler a Bíblia, você percebe que a sua ansiedade, ela vai diminuir, né? Que frustrações fazem parte da vida. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo. Todo mundo se frustra, Deus se frustrou, entendeu? Então, não existe... É como escapar, né? Como escapar. E, como eu disse outra vez aqui, semana passada, eu acho, problema, desculpa, programa, espaço feminino, problema, tudo na cabeça de uma vez. Calma! Problema, todo mundo passa. Não só com a gente. se bobear o problema que você aí em casa está passando pode ser muito parecido com o que eu esteja ou qualquer um de nós estejamos passando. A diferença é como que a gente lida com isso, né? De que maneira a gente lida? Se a gente deixa isso nos paralisar, se não, se a gente deixa isso tomar conta do nosso emocional, da nossa vida. Como a gente lidar com isso é o que vai ser o diferencial para passar e passar bem, né? Por essa dificuldade. focar na solução. Por que problema? Todo mundo tem. Se eu perdi o emprego. Por que eu perdi o emprego? Porque a minha área está defasada. Está em crise o país e minha área está defasada. Por que não eu procurar outros meios? Eu me capacitar para outra coisa. Eu acho que tem uma coisa só. Eu entrar em outro ramo. Entende? A pessoa não. Ela foca no problema. Eu perdi o emprego. É claro que ela vai sofrer. É claro que ela vai entrar até em depressão. Por quê? Porque ela não olha além do problema. Ela não quer resolver o problema. Ela quer viver o luto. Porque acha que resolver o problema é não ter saído do emprego, né? Exatamente. E às vezes, né? Aí colocando a palavra de Deus, você muda de área e você cresce. E cresce muito. E lá na frente você fala, que bom que eu fui mandada embora. Só que esse é que talvez seja o problema. A gente vê, acaba vendo a frustração. Ah, frustração. Frustração. Que bom. Que bom que eu estou sendo frustrado. Que bom que você está sendo bloqueado de alguma maneira. Porque isso está acontecendo para alguma coisa ficar melhor. Exatamente. Quer dizer, aí eu posso, não sei se você tem essa mesma referência, mas ser terapeuta é um negócio barra pesada. Porque todo mundo quer manipular o terapeuta. É impressionante isso. Então, parte do trabalho de um terapeuta é frustrar o seu cliente. Porque ele quer manipular e tentar convencer o terapeuta. Está vendo? Não tem jeito na minha vida. Ou, está vendo só, eu não sou o problema. Eu estou bem, né? É, mas a grande maioria vai para ter um atestadozinho para poder depois estar falando para o mundo. Está vendo? Até o terapeuta concordou comigo que a minha vida não tem jeito e etc. Então, num processo terapêutico, um bom terapeuta tem que frustrar o seu cliente. Cada vez que ele quer manipular, quer dizer, e o que você vai fazer com isso tudo? Você precisa estar o tempo todo mostrando responsabilidade. Olha que lugar é esse que você está. Então, essa manipulação que o sujeito possivelmente faz com o mundo, ele também quer fazer com o terapeuta. Uma notícia para vocês, eles estudam para isso. Não é tão simples quanto parece, né? É, é uma coisa muito séria que eu fico realmente impressionada. Toda vez que a gente não sabe lidar com a situação, quando você estava falando aí, me lembrou de um termo que eu acho muito apropriado aqui. O ser humano perde a capacidade de ter o ajustamento criativo com a situação. Então, ele fica muito fixado, ele acaba não vendo o todo, ele acaba não vendo possibilidade da sua vida, né? Ele acaba perdendo, vamos dizer, a criatividade. Eu acho interessante a gente pensar também que algumas vezes a frustração pode chegar por nossa culpa ou conta também. Vamos falar, por exemplo, estamos em crise, perdi o emprego, como ela falou. Poxa, se você é uma pessoa que está atualizada, que está dando o seu melhor, que está fazendo, é muito mais difícil você ser mandado embora na hora que tem alguma coisa, que aconteça alguma situação de crise que tem que, sei lá, reduzir o quadro, alguma coisa. Então, de repente, você descobre numa frustração dessa, poxa, realmente eu estava acomodada, eu tinha parado de fazer isso, eu tinha parado de fazer aquilo, e isso te impulsiona a ficar esperto. Não, agora eu não, entendeu? Aprender que acomodar também não é a solução, né? As consequências da vida, as consequências dos meus atos. A frustração faz parte disso. E tem também o cara também, não tem? Que o cara é positivo demais, é tão positivo, criativo, que ele acaba inventando coisa demais. E gera ainda mais frustração, né? É, são pessoas que, eu gosto muito de colocar, são pessoas que criam expectativas anastróficas. Nossa, que palavra bonita. É, sim, coisa, né? Mas são os anastróficos, são aquelas pessoas que são, elas passam por cima de qualquer senso de realidade, né? Possivelmente são pessoas que jogam, pessoas que, não, tudo vai dar certo. Ela não trabalha no aqui e agora, não. Ela projeta um futuro dos sonhos dela. É claro que não dá certo, né? A maioria de nós, a maior parte, somos mais catastróficos, né? A gente acaba criando sempre expectativas que nós mesmos... Porque tem um negócio muito interessante no ser humano. Ele já cria expectativa catastrófica que não vai dar certo, né? Aí depois o negócio dá certo. E às vezes você pergunta a pessoa, mas deu certo então? Aí a pessoa fala assim, ah, mas eu gosto de pensar que vai dar errado. Eu não vou criar expectativa porque o que vier é lucro, né? Tipo isso. Eu tive que aprender isso, né? Então a pessoa sofre que vai fazer um concurso, não, não. Eu falei, gente, e aí, como é que foi? Aí depois no dia seguinte, como é que foi? Não, eu passei em primeiro lugar. Eu falei, como assim? Não, eu já sabia que eu ia passar. Mas eu prefiro achar que vai dar errado. Porque se der errado mesmo, eu já estou naquele setor da frustração. Que tal? Meu Deus. E não é assim? Muita gente funciona nessa mena. Dependendo da situação, é melhor achar que não vai dar. Exatamente. Isso é muito legal e eu vou deixar uma pergunta aí, antes de eu pedir para o Lucas cantar, para a gente abordar no próximo bloco. E quando a gente pode aproveitar, ou se pode, não sei, vocês vão me dizer, aproveitar uma frustração dessa, para de repente mudar um comportamento que para a gente era um ponto fraco, forte, mas na verdade é um ponto fraco nosso. Essa pergunta a gente vai responder no próximo bloco, mas antes eu quero ouvir a música Eu Preciso de Deus, do CD Pintor do Mundo. Vai lá, Pastor Lucas! Se eu mesmo pudesse voltar ao passado, arrancar do peito a dor do fracasso, não precisaria de Deus, não precisaria de Deus. Mas como sou pequeno e imperfeito, soro, me entristeço e sinto medo, e só sua presença é que pode me acalmar, e sendo vulnerável como sou, e imperfeito em busca de um perfeito amor, eu sinto a perfeição no seu cuidado, posso descansar, eu preciso de Deus. E eu dependo de Deus, não há outro caminho, sozinho eu não consigo, desesperado por Deus, e eu não vivo sem Deus, é meu melhor amigo, sozinho eu não consigo, porque eu preciso de Deus. E eu dependo de Deus. E eu dependo de Deus. E eu dependo de Deus. Mas como sou pequeno e imperfeito, soro, me entristeço e sinto medo, e só sua presença é que pode me acalmar. E se eu mesmo puderável como sou, e imperfeito em busca de um perfeito amor, eu sinto a perfeição no seu cuidado, posso descansar. Eu preciso de Deus e eu dependo de Deus Não há outro caminho, sozinho eu não consigo Desesperado por Deus e eu não vivo sem Deus É meu melhor amigo, sozinho eu não consigo Porque eu preciso de Deus e eu dependo de Deus Não há outro caminho, sozinho eu não consigo Desesperado por Deus e eu não vivo sem Deus É meu melhor amigo, sozinho eu não consigo Porque eu preciso de Deus Voltamos e mais uma vez flutuando Só música gostosa, hoje o programa está muito especial E eu deixei aí uma deixa no último bloco Desilusões, podem mudar para sempre a personalidade de uma pessoa? As desilusões? Frustrações, desilusões? Sim, sim, aí é um momento da pessoa rever os seus conceitos, né? Buscar ajuda O que é isso? Quer dizer, ilusões são alguns fantasias que você criou Que mundo é esse que você está vivendo? Eu gosto muito, na verdade, a abordagem que eu trabalho, ela tem uma oração Né? Uma oração gestáltica, bem conhecida por aí Que ela é mais ou menos assim É... Eu faço as minhas coisas, você faz as suas Eu sou eu, você é você E se por acaso nos encontrarmos, é lindo Se não, nada há a fazer Tem algumas pessoas que olham essa oração e ficam achando Gente, que coisa mais, né? Quer dizer, parece uma coisa muito egoísta Não Na verdade, é um trabalho que você precisa ter Para criar menos expectativas em relação às outras pessoas Né? É... Evitar também que você seja alvo de expectativas de outras pessoas Porque isso é um ciclo muito perigoso, né? Então eu espero alguma coisa da Tereza A Tereza espera, né? Aqui, de duas Terezas, né? Eu espero da Tereza A Tereza espera de mim, entendeu? E aí, o que acontece? Eu acabo te frustrando Isso é muito comum E às vezes a gente frustra uma pessoa e nem sabe Nem sabe Exato Isso é perfeito Porque é muito fácil o outro criar Jogar fantasias em cima de você E aí você, Tereza Muita coisa você não saber E depois, ah, eu esperei tanta coisa Depois, anos depois, a pessoa Eu esperei tantas coisas de você Naquele determinado momento E você não supriu as minhas necessidades Os meus desejos É um negócio É um processo muito neurótico É É Olha só Quando eu me frustro Quando eu tenho uma desilusão Por exemplo Teve uma paciente Que Ela achou que ela tinha personalidade forte E ela acabou três relacionamentos Então ela percebeu que aquilo não era uma qualidade Aquilo não era Se fosse parte da sua personalidade Deveria ser mudada Ela reconheceu em si a perda O autoconhecimento aí é forte Então ela chegou Ela chegou, ela muito decidida Ela chegou e ela disse assim Eu descobri que o erro sou eu O problema sou eu Eu vim me tratar Isso aí é o auge, né? Sim, é o auge Mas é de uma pessoa que não foca no problema Que foca na solução Legal Por que que acabou meus relacionamentos? Por que que eu não me dou tão bem Entre até nas minhas relações interpessoais? É você não focar no problema É você focar na solução Sempre Porque frustrar faz parte da vida Faz parte do crescimento É necessário É necessário levar não Cada não que você levou Te fez mais forte Eu acho que é a questão da fantasia, né? A gente precisa tirar o sujeito da fantasia Como a gente se ilude, né? A gente cria, né? Uns castelosinhos Eu conheço até uma piadinha Uma piadinha aqui Pra psicólogos Dizem que os loucos constroem os castelos E os terapeutas é que cobram o aluguel disso Eu quando vi isso de uma cliente há muitos anos atrás Eu fiquei pensando Gente, pior que é verdade, né? Que as pessoas Só tem um assunto que se vai pro consultório Que não é fantasia Vocês sabem qual é? A morte Olha No resto Forte, hein? A gente trabalha com as fantasias Esse negócio de fantasia e piadinha Já que a gente tá falando piadinha Tem uma história que eu já contei Eu acho aqui no Espaço Feminino Três mulheres Três idosas Conversando assim Aí uma chega O meu filho me ama muito Porque o meu filho Vocês sabem o que ele fez pra mim? Ele comprou pra mim Uma viagem de férias E tal Fui lá pra Sei lá Fernando de Noronha Conheci tudo lá e tal Poxa, olha como meu marido gosta de mim Isso é galho fraco Isso é coisa pouca Por quê? Ah, o meu filho Foi lá e comprou pra mim um cruzeiro Tudo pago pelas barramas e tal Tudo incluso e tal Nossa, realmente e tal E a terceira falou Iê, vocês estão por fora O que é amor de filho, rapaz? Elas olharam, né? Mulher já fica Assim Como assim? Tá dizendo isso? Duvidando do meu amor Ela falou O meu marido O meu marido, desculpa O meu filho Gasta dois mil reais por semana Ele vai lá no médico Paga dois mil reais E sabe o que ele faz? Ele só fala de mim Fantástico Ai, tô vendo A expectativa aí A mãe já pensa uma coisa Ela não sabe o que realmente Tá acontecendo, né? Com certeza Então a gente tem que pensar aí Porque E já que a gente falou de mãe e filho Eu queria perguntar Pegar esse gancho E perguntar pra vocês E quando a gente é pai E a gente vê o nosso filho Passando por frustração A gente tenta proteger, é claro Mas não tem como evitar Alguma frustração ou outra O que a gente pode fazer Pra ajudar esse filho Sem também se meter demais E trazer de volta pra bolha? Olha só Você tem que permitir Por exemplo Uma mãe Uma mãe tava relatando Que ela tem filho único E um amiguinho Todo filho único é muito carente E um amiguinho foi brincar E daqui a pouco eles estavam brigando Ela olhou pra ele Vocês se arrumem Senão cada um vai ficar na sua casa Sem brincar E voltou pra cozinha E eles se arrumaram Ou seja Ela não defendeu ninguém Ele teve que dividir o brinquedo Ele teve que caminhar Às vezes você Não fulano Dá o brinquedo pra ele Ele é menor Ele é mais novo Você sempre intervém Naquela discussão Isso não é Você não pode fazer isso na escola É E se você faz isso na sua vida cotidiana Na escola Como é que ele vai ser na escola? Ele vai se sentir altamente frustrado Ele vai ter Ele pode até pegar a fobia da escola Porque ele vai interpretar a escola Como um local muito sobrinho Não sabe a consequência Exato Proteger demais É igual uma mãe que limpa muito a casa A criança fica imune à doença Se o clima mudar Acha que está fazendo bem Já pega uma doença Exatamente Sujeira faz parte da vida Não faz parte da vida Faz parte do desenvolvimento É importante É tão sério Que se você não capacitar Seu filho a lidar com a frustração Você pode criar sujeito antiético Olha Né? Porque ele vai fazer o que? Se no trabalho Um projeto dele não for aceito Enfim Alguma coisa não der certo Na vida dele adulta Ele vai o que? Ele vai manipular aquilo ali Ou fóbico Né? Então ele pode se tornar E a gente percebe muito isso Né? A falta de frustração A falta de frustração Leva, às vezes, uma Vamos dizer assim Uma desordem Um transtorno de conduta Né? Você percebe que o sujeito Não sabe lidar com aquilo ali Eu acho que uma das primeiras E maiores frustrações da criança É descobrir que o pai e a mãe Não é super homem, né? Também Na verdade é nascer É verdade Tava tudo tão bom lá dentro É nascer, tava bom Tava o clima agradável Recebia alimentação Nasce, caraca Tá frio, né? A sala de parto É a primeira frustração Me deram um tapinha pra eu chorar Eu acho que tem uma coisa aqui Que a gente tava brincando Antes de começar, né? Sim, sim Tem vezes que a gente A frustração A gente já nasce frustrado, né? Gostaria de nascer com olhos claros Eu também adoraria Ter uns olhos azuis Né? Enfim A gente já tem que lidar Com o pacote que somos nós Então eu não sou exatamente Do jeito que eu gostaria de ser Né? Fora o que a vida Né? Vai proporcionando Mas eu vou continuar aqui Muito firme Que frustração É fundamental Pra crescimento Quem não passa por frustração Não cresce Essa pessoa que cria assim Existe uma patologia pra isso? Pessoa que vive fora de uma realidade Que cria essas expectativas de reais? Ah, sim Pode ter Pode ter Todas, né? Todas Todas e mais um pouco Todas e mais um pouco Como é que é feito um tratamento De uma pessoa assim? Bom, na minha Na minha Não posso falar os segredos É, tem uma coisa que é o seguinte A gente tem que entender que Quando a pessoa O que que é o neurótico normal? Que eu chamo Sempre dizendo O que que é esse sujeito Que somos nós Que os nossos conflitos Você tem uma parte de fantasia E outra realidade E a gente tem que saber Transitar entre um e outro Né? Agora, se você fica Paralisado só na sua fantasia Opa, começa a chamar atenção Porque aí a gente pode Estar caindo em casos Mais graves até Em psicose Né? Que aí a pessoa sai da realidade Né? É aquela história Em que Se você for Numa instituição psiquiátrica Você vai ver A pessoa não Ela A gente Ah, eu gostaria De ser fulano É uma coisa Agora, eu sou fulano Né? A gente sabe que vai Numa instituição psiquiátrica Não é difícil A gente encontrar lá Várias pessoas Eu sou Jesus Eu sou Enfim Eu sou várias coisas Que eu não sou Né? Porque saem E tem a cisão Com a realidade Entendi, Alexandra Olha só As patologias Né? Dessa área Né? Eu já não chamo De neurose De psicose Eu chamo mais De transtornos Cada área Vai tratar De um jeito Né? Cada área Vai 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 olhar A minha Por exemplo Vai olhar O comportamento Inadequado E vai fazer Um treinamento É bem isso É um treinamento Pra você se adaptar Em outros ambientes E mudar O seu comportamento Inadaptativo Perfeito A gente vai pra mais um break E já já a gente volta Falando mais sobre E quando as expectativas São frustradas O que fazer? Segura aí Voltamos E durante o intervalo O pastor Lucas fez uma pergunta muito bacana Eu já quero voltar com ele Porque realmente já está terminando nosso programa Vai lá É, a gente estava falando aqui No caso eu sou pastor de jovens Lidou com juventude E eu percebo o seguinte Todo mundo feliz Começa a namorar E está lindo De repente Pessoa casa Na semana seguinte Já chega um outro casal Diferente Aí eles Não, vamos ter filho Pega a criança do outro E faz good, good E de repente tem um filho Aí o trem fica pior ainda Aquela mulher que saia Que trabalhava Que fazia tudo Agora fica trancada em casa O marido tenta suprir financeiramente E aí a coisa fica complicada Choque de realidade Choque de realidade Exatamente Eu acho que é bem comum isso acontecer mesmo Eu, às vezes, a gente acompanha os noivos Aí está a noiva neurótica Porque a letrinha não saiu direitinho Porque os docinhos Sonharam em casar Aí no dia do casamento Mas e por que na geração passada Parece que era mais simples Porque éramos criadas para isso Nós éramos educadas para ser mãe Quem fazia uma faculdade Era algo assim excepcional Você vai continuar os estudos? Hoje não Hoje as próprias mães você tem que trabalhar Você tem que ser independente É incompatível esses sonhos Ser mãe e ser independente Principalmente no início No início que você Você termina uma graduação Você tem que fazer uma pós-graduação Você tem que fazer curso de extensão Você tem que pegar experiência Eu ainda acho que é frustração Eu ainda acho que é frustração Eu acho que o casamento Eu acho que o filho Tem várias etapas que se sonham muito Quer dizer, a fantasia é muito linda E a coisa não é bem assim Enquanto o filho ainda está na barriga Enquanto ainda está se distribuindo o casamento Se arrumando o casamento Aquela coisa, né? Quer dizer, tem a neurose da noiva Que fica ali um ano Eu falei para mim Poxa, você queria tanto casar No dia do casamento você fica brava? Não pode isso, né? No dia? Então eu acho que são frustrações Que fazem parte da condição humana Entendeu? Eu acho que tudo que pode gerar muita fantasia Inevitavelmente vai cair Mas isso não está caminhando Eu não acho que está caminhando Eu não sei como está se criando Como que as pessoas estão se definindo Mas eu tenho a sensação Que isso está caminhando Para um término da família Porque as pessoas antes É claro que não era tudo casamento Que era feliz Mas as pessoas eram felizes Quando casavam Continuavam sorrindo A não ser que Mais ou menos, né? Porque tem muitos casamentos Que também não é Se a gente for aprovando A gente for aprofundar a história do casamento Que tipo de casamento Como que nem as crianças Muitas vezes Se for pegar na antiguidade Elas eram criadas Pelas amas secas Quer dizer, as babais Que eram contratadas Para criar Então eu acho que o casamento Então eu acho que o casamento Os filhos Determinadas coisas São vistas às vezes Em cima das nossas expectativas Eu acho que a grande solução Do ser humano Nessa condição Que a frustração vai acontecer Na relação das expectativas É você estar trabalhando Com dados mais realistas O que está acontecendo agora? Em vez de você ficar Alimentando as suas fantasias Que são lindas Cor-de-rosa Mas assim Vai frustrar Porque isso no dia a dia Não vai acontecer Eu acho até também Essas expectativas Isso que a gente pensa É porque Não vende Não dá lucro Falar a verdade Tipo assim Tu não vai para o cinema Para descobrir Que casamento é difícil Tu não vai para o cinema Para descobrir Que perfilho O filme termina na parte boa Não é o que a novela Não é Entendeu? O filme sempre termina Com alguma coisa dando certo Eles se reconciliaram Viveram felizes Para sempre E a gente acaba achando Que é isso que vai acontecer Com a gente De um jeito ou de outro Hollywoodiano Sim Então a gente Meio que vê O que a TV mostra Que querendo ou não Vira modelo Para quem está aí fora E acha que vai acontecer Com a gente E quando a gente vê Não é bem isso E vem a frustração É isso? Também Hoje tudo é perfeito É a sociedade do consumo Até o evangelho é consumo Não é verdade? Tudo é consumo As pessoas Elas não param Para viver o hoje O hoje é o presente Não Elas querem viver sempre O amanhã Isso é a expectativa O excesso de expectativa O amanhã Não se vive hoje Uma mulher Não é mais educada Para casar Ela não é Quantas mulheres solteiras Estão no mercado De trabalho E não querem parar Para ter filho Porque elas vão perder mercado Vão Eu acho que lhe dá O mundo O mundo hoje É diferente É muito diferente Do Do De antigamente Da minha Da minha geração A minha mãe Já me educou A trabalhar Não a ser mãe Eu fui mãe Tarde Não fui mãe cedo Não dá É É a necessidade Mais hoje Exatamente Eu já falei isso Mais de uma vez Eu vivo dizendo isso Papo bom A gente não termina A gente abandona Infelizmente O programa já tem que terminar Por aqui Eu queria agradecer Cada um de vocês Por estarem aqui E dizer que a gente tem que marcar Um segundo programa Sobre frustração Porque o papo ainda ia embora Gente Espero que vocês tenham aprendido E curtido Que nem eu Fica aqui o nosso abraço Até o próximo espaço feminino A gente termina com a música Do pastor Lucas Pintor do mundo Até o próximo programa Um grande beijo Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem escolheu os olhos Fez a noite escura Desenhou a clara lua Misturando o que era bom O maior pintor do mundo Está pintando a minha história E ela não tinha cor A cruz foi o pincel do autor O maior pintor do mundo Está pintando a minha história Ele assinou a obra que sou eu E na assinatura está escrito Deus Deus é o pincel do autor Quem pintou o mundo Quem escolheu a cor Quem escolheu a cor Fez o sol amarelo Pôs o verde na floresta E o vermelho em uma flor Quem pintou o mundo Quem pintou o mundo Quem pintou o mundo Quem pintou o mundo